Quando te conheci Dizem que o tempo Tudo corrói Embora eu queira voltar Embora eu queira acreditar Não consigo me encontrar E longe de ti Longe de mim Longe de todo o mundo Enfim Eu não sei onde estou E para onde vou Só sei que não posso Mais ser quem sou Fijo estar tudo bem Põe um sorriso Estou além Quero ser alguém Sinto sempre que fico a cair E embora eu queira voltar Embora eu queira acreditar Não consigo me encontrar E longe de ti Longe de mim Longe de todo o mundo Enfim Eu não sei onde estou Nem para onde vou Só sei que não posso Mais ser quem sou E longe de ti Longe de mim Longe de todo o mundo Enfim Eu não sei onde estou Nem para onde vou Só sei que não posso Mais ser quem sou Mas porquê Que eu perdi Que eu perdi Um melhor de mim Talvez Porque tudo Tem um fim E longe de ti Longe de mim Longe de todo o mundo Enfim Eu não sei onde estou Nem para onde vou Só sei que não posso Mais ser quem sou Longe de ti Longe de ti Longe de mim Longe de todo o mundo Enfim Eu não sei onde estou Nem para onde vou Só sei que não posso Mais ser quem sou